Você já comeu hoje? Já conseguiu beber um suco? Já conseguiu escovar o dente? Lavar a sua mão após fazer essas necessidades básicas com sabonete? Poxa, que bom! Muitas crianças não podem. Muitas crianças agora estão com fome, estão desassistidas em ambientes totalmente inadequados, que daqui a pouco poderá gerar diversos acidentes que já geram hoje, mas são escondidos. E sabe o que eu posso fazer por isso? Nada. Na história do Brasil, vocês já viram algum vereador impedido de levar comida para as crianças? Um vereador impedido de fiscalizar? Um vereador impedido de trabalhar à noite? De dia? De tarde? Então, eu estou impedido de levar comida para as crianças nas creches. Mesmo eu sabendo que lá não tem comida necessária para as crianças, mesmo com diversas provas, eu estou impedido e nada posso fazer. Se eu ousar agora acabar minimamente com o sofrimento dessas crianças, sabe o que acontece comigo? Serei preso e, possivelmente, perderei o meu mandato. tudo por causa de pessoas poderosas, não querem ser expostas, não querem que os seus erros, as suas canalices, as suas severgonhices sejam de conhecimento do povo. Eu estou impedido há muito tempo de fiscalizar os abrigos e recebi agora uma nota da Defesa Civil. Apenas atestando tudo aquilo que nós estávamos falando dos abrigos. A Defesa Civil me mandou agora uma nota que eu vou colocar nesse vídeo comprovando que as minhas denúncias eram reais. E eu pergunto para vocês, o que eu posso fazer agora? Nada. Vocês entendem que o meu vídeo de 8 minutos, 10 minutos é apenas uma síntese do sofrimento de muitas pessoas? Se hoje você tem a oportunidade de comer, de ter um lar, de ter um travesseiro, de ter um ventilador, de não comer comida estragada, dê graças a Deus. Porque muitos jovens, adolescentes e crianças não têm essa oportunidade. E eu que poderia fazer, pelo menos deveria ser meu papel, ajudar um pouquinho, estou impedido pela justiça. É de uma gravidade muito grande. Nessa searaí, denunciei mais um tenente da Polícia Militar que conversou com uma pessoa poderosa e tentou soltar de forma totalmente irregular, ilegal, imoral, pessoas que estavam sendo conduzidas para a delegacia, porque eu fui no abrigo, e provei que a diretora estava dando comida estragada, comida vencida para as criancinhas de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Após pegar toda a materialidade e o tenente saber ali dos maus tratos, sabe o que ele fez? Tentou negociar com essas pessoas poderosas. E de fato, conseguiu parcialmente. Eu peguei tudo isso, todas as provas, fui para a Corregedoria da Polícia Militar e os Corregedores que ali estavam realmente quiseram colocar para frente as denúncias. Sabe qual foi o resultado disso? Os Corregedores que quiseram colocar para frente a denúncia foram expulsos do batalhão ali da Corregedoria da MPJM e o tenente, agora eu recebi uma nota da Corregedoria da Polícia Militar, o tenente que com certeza deveria responder por corrupção, no mínimo por evaricação, mas pelo jeito que foi, pelas provas que foi, ele deveria responder por corrupção. Ele sequer vai estar respondendo alguma coisa agora. Foi arquivado todos os procedimentos. Lutar contra a corrupção no Rio de Janeiro te coloca um 5X muito grande. Cara, é impressionante como que eu consigo provar as coisas, eu coloco para o Brasil todo, ainda tem gente criticando e fala ah, ele só faz o certo para ganhar hype, ele só faz o certo para ganhar fama. P***! Caralho! Tomara que mais pessoas sejam assim então, já que esse é o pensamento que eu só faço as coisas para ganhar fama, para ganhar hype, para ganhar enganjamento, caraca, que os políticos sejam assim também, todos os políticos. P***! Vou fazer o certo, não vou ser corrupto, vou fiscalizar, vou trabalhar pelo povo, não vou deixar que as crianças passem fome para o povo gostar de mim. P***! Tomara que pensem assim. Já que não acham corrupção comigo, rachadinha comigo, funcionário fantasma comigo, abuso de autoridade, já que não acham criminalidade, erros no meu trabalho, ficam querendo formar espantalhos para fazer com que o povo não goste de mim. Vocês já conseguiram ver aí diversas vezes nos vídeos de Tottenham, parte da população enganada de quem é o Gabriel Monteiro, achando que o Gabriel Monteiro é um machista, achando que o Gabriel Monteiro é um cara que abusa da autoridade, achando que o Gabriel Monteiro não trabalha, achando que o Gabriel Monteiro bate em mulher, achando que o Gabriel Monteiro bate em cachorro, achando que o Gabriel Monteiro é um cara que sai dando pancada em todo mundo. tentaram criar um monstro sobre mim, tentaram criar um monstro no meu trabalho, porque, sabem, diversos aí corruptos que são desmascarados, diversos corruptos aí, diversos bandidos que a gente consegue pegar, bandidos que nós prendemos, e a gente não está falando só da bandidos ralé, não, aí até coronel esse último mês eu prendi e sempre será assim, o que me desanima é saber que é uma luta quase que em glória, é uma luta que quem está comigo? Quanto mais, quantos mais querem fazer isso, quantos mais querem não ter uma vida tranquila? Lutar contra o sistema faz com que você perca totalmente a sua liberdade. Eu não consigo hoje ir ao banheiro sem uma equipe de escolta, não consigo hoje dormir sem ter um fuzil no meu quarto, sem ter ali homens 24 horas acordados esperando mais um ataque. Só esse ano nossa equipe foi atacada duas vezes, até de fuzil me atacaram. O que você acha que é brincadeira? E ainda tem o YouTube que é o YouTube de sofá que nunca foi para a rua, nunca vi na rua fazendo nada por ninguém, nunca vi ir na rua ajudar uma velhinha atravessar no sinal, nunca vi dar, sei lá, fazer nada e ficar criticando, falando que é fake, falando que é mentira e a polícia militar tomando tiro para caramba para ajudar a socorrer a gente. Sabe o que acontece? As pessoas estão acostumadas a não fazer um trabalho significante para o Brasil e quando aparece alguém que realmente se importa, eles estranham, eles acham que todo mundo são eles. gente, infelizmente, eu tenho uma nota aqui da Defesa Civil mostrando os absurdos que são os abrigos e não posso fazer nada. Então, se você ver alguém falando que o Gabriel Monteiro não vai mais para abrigo, o Gabriel Monteiro não fiscaliza mais, abriga porque eu não posso. Se eu for lá, eu vou ser preso, vai ser um trabalho totalmente nato morto, nulo e as provas serão invalidadas. Esse é o Brasil que nós temos. O pobre não morre por acaso. O pobre não morre pela falta de assistência do Estado por incompetência apenas não, é por canalice. O caos favorece muitas pessoas e a dor do pobre significa muitas vezes a alegria do rico. e a dor do pobre não morre não morre e a dor não morre não morre Obrigado.